Obrigado. Agora gostaríamos de convidar o nosso presidente Fernando Pires para a abertura oficial do segundo fórum internacional de treinadores, promovido pela nossa BTF. Por favor, presidente. Bom dia. Bom dia. Pela primeira vez nesses últimos tempos, tive uma mensagem, eu já comentei isso com algumas pessoas mais próximas, do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que desejando sucesso ao nosso fórum, isso para a gente foi um passo importante. Às vezes são detalhes assim, são situações pequenininhas, mas que para a gente tem uma representatividade muito grande. Ele desejando sucesso e se desculpando que não está aqui presente pelos dois jogos da seleção, essa qualifier aí da Copa do Mundo. E eu posso dizer também que nós vamos ter aqui a presença do coordenador, novo coordenador da CBF Academy, Ricardo Matias, que também é um outro passo importante para a BTF nessa luta pela capacitação e melhora da qualidade dos nossos profissionais. Isso para a gente é significativo e a gente tem que ressaltar. Agradecer a presença do representante do deputado Cláudio Caiado, que está aqui conosco, o Fábio. E é uma pessoa importante nesse espaço que a gente conseguiu aqui no Teatro de Câmara, na Cidade das Artes. É um lugar de excelência. A gente está fazendo força. Quem sabe a gente no próximo ano, ao invés de estar aqui, vai estar na grande sala com 1.200 lugares. A gente pensa grande e é por isso que eu estou aí. A gente vai malhando, vai malhando, mas a gente consegue. E com a ajuda de vocês, tá bom? Então, Márcio, agradecer a presença de vocês. A gente não vai perder mais tempo, começando com a nossa primeira mesa, nosso apresentador aqui. Treinador fazendo as vezes de apresentador. Convidamos os participantes da primeira mesa, a preparação física, como tema, a especificidade do esforço, treino físico subjacente ao modelo de jogo. Convidamos inicialmente o mediador, o professor Gustavo Marques, por favor. Professor Marcelo Xavier. Professor Márcio Meira. Professor Jairo Porto. Professor Jairo Porto. E professor Wilson Toledo. Professor Gustavo Marques, por favor, pode dar início às questões, questões essas pertinentes ao nosso futebol, e que sem dúvida serão de importância muito grande para todos nós. Bom, boa tarde a todos. Bom dia ainda, desculpa. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a BTF e a todos os convidados pela participação nesse fórum que é importantíssimo, nosso segundo fórum. Como o Fernando falou, ele vem remando, lutando com todos nós aqui pelo futebol desse Brasil. Então, é importante que haja esse tipo de fórum, de discussão, para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar, melhorar e trocar ideias sobre o nosso conhecimento, sobre o nosso futebol. Então, agradeço ao Fernando, ao Zila, por essa oportunidade. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um aqui, um pouquinho só, porque o currículo de cada um deles aqui é gigante. Então, só vou falar um pouquinho para eu poder apresentar. Professor Márcio Meira, graduado em Educação Física, preparador físico de diversos clubes no Brasil, na Asa. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, por favor. Professor Marcelo Xavier, também graduado em Educação Física, preparador físico durante bastante tempo, no início da carreira dele. Hoje analista de performance de mercado. Professor Márcio Porto. Jair, desculpa, Jair, Jair Porto, um pouquinho nervoso. Também preparador físico de diversos clubes, preparador físico de seleção feminina. Hoje, o CEL do CETRAF, que é um centro de treinamento para atletas profissionais. Importante isso. E o professor Wilson Toledo, também preparador físico, graduado também em Educação Física, assim como o Jair. Preparador físico da seleção da Goiânia, de alguns clubes no Brasil também. Então, a mesa é importantíssima e com bastante experiência. Eu espero que a gente possa contribuir bastante. No final, a gente vai ter... Eu vou dar dez minutinhos para vocês poderem fazer algumas perguntas. Então, o tema da mesa, como já foi falado, só para relembrar. A especificidade do esforço, treino físico subrecente ao modelo de jogo. Isso é uma questão que quem está trabalhando lá como preparação física, na fisiologia, ela está sempre atuante, dia a dia. Porque a pergunta sempre que é feita é... A preparação física, ela se adapta ao modelo de jogo, ao treinador, aquilo que ele quer? Ou acontece ao contrário? Eu sei que vocês já têm respostas. Isso aí já está na cabeça, tem vários treinadores aqui. Mas eu gostaria de perguntar a cada um de vocês. Pergunta simples, parece simples, né? Mas eu vou conversar com o professor Jair. A preparação física se adapta ao modelo de jogo ou ao modelo de jogo que se adapta à preparação física? Bom dia. De acordo com a especificidade característica do seu time, dos seus atletas. Bom dia a todos. É um prazer enorme mais uma vez estar participando aqui na mesa. Eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez à BTF, ao Fernão. Dizer que é muito importante para mim, muito gratificante estar sempre falando sobre a preparação física. É uma das paixões da minha vida. Ainda mais para uma palestra aqui com vários treinadores renomados e alguns amigos aqui. É um prazer. Então, é o seguinte. O norteador do processo é e sempre deveria ser a questão tática, né? Porque o futebol é um jogo tático. Mas tem algumas questões que eu acho que é importante trazer à tona, que são os exageros. Então, tem alguns pontos que eu acho que a gente devia levantar em discussão. E até uma questão que eu vou deixar aqui para o Fernando, da gente depois, mais à frente à BTF, pensar em entender da necessidade de a gente falar um pouco mais sobre preparação física. De ter uma palestra mais profunda, com mais tempo, para que a gente possa dissertar de forma mais profunda alguns assuntos que, muitas vezes, é dito pela grande mídia de grande importância. Mas, se você parar para analisar, a gente fala pouco sobre isso. Então, no meu entendimento, o norteador é tático. Então, seria, no meu entendimento, a técnica, a tática e a questão física nessa ordem. Mas, por exemplo, hoje você ouve muito falar nos sistemas complexos. Então, se você pegar e abrir, por exemplo, no Instagram hoje, você vai ver todo mundo treinando sobre sistemas complexos. E, há alguns anos, eu venho me dedicando, paralelamente aos clubes, ao meu centro de treinamento que você traz. E até a gente estava batendo informalmente papo aqui, antes de começar, o meu N lá é muito grande. Então, um grupo, mais ou menos, de jogadores, a gente tem na faixa de 28 atletas, a gente atende uma média de 130, 150 jogadores por mês. Isso já ao longo de muitos anos, mais de 10 anos. Então, hoje eu tenho um banco de dados de avaliação física, em torno de 25 mil avaliações. Então, isso me deu um N muito grande. Então, o que eu estou vendo hoje? Está difícil a gente fazer o básico e o simples. A gente está o tempo inteiro pensando no complexo. Então, eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, para levantar a discussão, porque eu estava conversando ali com o Paquetá, antes da gente começar. Então, todo atleta que chega lá no centro de treinamento, ele pode ser um atleta profissional, um amador, ele pode ter passagem em clube, em seleção, não ter jogado em lugar nenhum. Então, eles fazem uma avaliação, uma grande avaliação física, em todos os aspectos da performance. E são 100 pontos em disputa. Então, a média hoje de quem procura o serviço, ela fica entre 23 e 38. Isso me assusta. Enquanto preparador físico, enquanto apaixonado pela performance, isso me preocupa. Outra questão que também tem chamado a atenção é com relação à parte da composição corporal, como uma coisa tem se falado muito pouco. Coisas que antigamente eram alimentares, eu até brinquei com o Márcio, brinquei com o Edson Souza, que os dois estão sempre em forma. O tempo passa e os caras parecem que ficam melhor. Isso parece que ainda está jogando. Tão fininho que está. E uma coisa que me assusta. A gente tem quase 100% dos jogadores com problema na composição corporal. Então, acima do percentual de gordura, existe uma relação ótima entre estatura e peso. Isso é uma coisa, isso não é um dado científico, isso é um dado técnico, etc. Quem é o jogador que sai do centro de treinamento para o clube? É aquele que tem a estatura em centímetros, em quilos com baixo percentual de gordura. Então, por exemplo, eu tenho 1,68m, sou baixinho. Então, eu tenho que ter no mínimo 68 quilos com torno de 11% de gordura. A gente tem quase 100% dos jogadores acima do percentual de gordura ideal. E a gente está falando muito pouco sobre isso e falando o tempo inteiro sobre o sistema complexo. E toda a construção, por exemplo, desse teatro, desse anfiteatro aqui, para ele estar em pé, com esse pé direito desse tamanho, tem que ter uma estrutura sólida. É como qualquer construção. Então, as capacidades de força, o nível de resistência geral e a composição corporal são elementos básicos e que cada vez a gente está falando menos. Então, quando eu recebi o convite, eu estava pensando o que eu posso trazer para engrandecer o debate. Então, a questão da relação invertida. Então, o que está acontecendo hoje com quase 100% dos atletas? Eles têm pouca massa muscular, muito percentual de gordura, o nível de força geral é baixo e o nível de resistência é o que eu chamo de médio-baixo. E a gente está um tempo inteiro preocupado com a questão tática, que eu acho que tem que estar mesmo, porque esse é o norteador primário do processo. Mas existem alguns problemas estruturais, elementares e básicos, que a gente não pode abrir mão. Então, eu queria deixar essa reflexão e começar a trazer a tona aqui, junto com os participantes aqui da mesa, sobre essa questão. Ótimo. Agora, professor Marcio, depois a gente vai interagir mais, tá? Professor Marcio, na sua experiência, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, quase todo ano a gente tem, no final do ano, dependendo do resultado, troca de treinadores. E aí, um treinador chega no início do ano, ele monta um elenco de acordo com aquelas características do modelo do jogo dele, né? E faz três, infelizmente, faz três, quatro jogos, perde no Brasil, com características diferentes. Como a preparação física vai atuar nesse momento? Você tem uma equipe com um treinador anterior que gostava de jogar no contra-ataque, você tinha uma equipe extremamente veloz. Muita potência, jogo muito intenso. E aí você vê um outro treinador, que ele gosta mais de jogar defensivamente, ou um outro modelo que seja mais toque de bola, não tanto contra-ataque. Como o preparador físico pode se adaptar a essa questão? Porque isso é uma realidade nossa. Com certeza. Bom dia a todos, um grande prazer estar com todos vocês aqui na mesa, para falar sobre preparação física. Tem muitos treinadores aqui, eu, inclusive, até junto com o Marcelo, fiz a licença A da CBF. Me formei um professor, um treinador, mas eu sou um preparador físico. Eu fiz para me ajudar, para melhorar minha cultura no futebol, mas a minha profissão mesmo é preparador físico. Só hoje aqui, antes de começarmos a palestra, eu já estive com o Jairo, estive com o Marcos Paquetá, estive com vários amigos conversando e já fui esclarecendo muita coisa. Como eu falei, eu sou um preparador físico, então, eu acho que, eu trabalhando num clube, o meu time, o meu grupo, tem que estar sempre bem preparado fisicamente, independente de qual é a estrutura de jogo, do modelo de jogo do treinador que está ou que vai vir, ou que saiu. Não me importa. Eu acho que o nível da condição física, ela tem que estar de primeira. Não importa o modelo do jogo. Aí, uma vez vindo o treinador e eu conhecendo, entendendo, conversando com ele sobre o modelo do jogo ou sobre a maneira que ele vai jogar, a gente tem que fazer algumas, algumas melhoras ou alguns consertos, vamos dizer assim, né? Se vai usar com muita velocidade, como o Fernando Diniz tem o jogo dele de sair ali de trás, então, você tem que já preparar alguma coisa. E isso aí, eu acho que, se a gente for falar fisicamente, foge um pouco, porque o que vai mudar o modelo de jogo do, o exemplo do Vanderlei, Luxemburgo ou do Fernando Diniz, em termos de parte física? O que eu posso fazer com o meu time fisicamente para que ele melhore, para ajudar o Fernando Diniz naquele modelo de jogo dele de sair dali? Eu não entendo isso muito como uma parte física. Parte física, como o Jair falou, tem que estar no peso, com percentual de gordura no nível bom, com condicionamento aeróbico, anaeróbico, tudo, independente de qual é o modelo de jogo. Não adianta estar mal fisicamente, porque aquele modelo de jogo, ele pode jogar mal fisicamente, aquele modelo de jogo permite que ele tenha 18% de gordura, que não vai atrapalhar, ou que o nível de oxigênio dele seja baixo, não. Ele tem que estar muito bem fisicamente para qualquer modelo de jogo. O que vai entrar agora, nesse novo modelo de trabalho, é a parte, como que a gente chama, integrada. A parte física com a parte técnica. Então, eu uso muito no aquecimento, como o modelo de jogo do Fernando Diniz, é o mesmo que eu usei durante dois anos na Tailândia, com o professor Alexandre Gama, gosta de sair curtinho, jogando sempre, independente do adversário. Então, eu fazia nos meus aquecimentos treinamentos que eles fizessem aquela saída. Eu estava até hoje mesmo com o Paquetá falando. Fazia um cinco contra dois, um rondo, onde ele fizesse aquela troca de passes com agilidade, no tempo certo, para poder virar o jogo e sair com um terreno mais livre. Fazia muito jogo, como eu vi também aqui no Fluminense, três contra três no espaço reduzido, com um golzinho pequeno. Estou dando exemplos de treinamento. Onde faria um zagueiro, um lateral e um volante, os dois que jogam na frente com um meia. Sempre os jogadores que estão se aproximando para jogar, na saída pela lateral, são aqueles. Lá na frente, são aqueles. E que eles fizessem esse tipo de trabalho. É um trabalho físico? É. Porque três contra três, no espaço reduzido, durante duas séries, três séries de 20 minutos, é um bom trabalho físico. Você faz uns rondos de cinco contra dois, de dois e dois minutos, trocando a regra e trocando os grupos, e fazendo com que a bola não pare, é um trabalho físico. Para depois, o treinador, quando fizer a parte dele, essa parte vai estar integrada. Que é uma palavra que se usa muito hoje em dia, que facilita o nosso treinamento. Poucas vezes hoje em dia eu faço um trabalho analítico, físico, como sempre foram feitos. Tiros de 100, tiros de 40 segundos, tiros de mil e vários tiros de pequena distância. Sempre fizemos esse trabalho. Hoje em dia, dificilmente você vai fazer só esse trabalho específico. Ele vai estar sempre envolvido em algum trabalho com bola, em algum trabalho técnico ou tático com o treinador. Vai estar sempre envolvido naquela parte física ali. Dependendo do número de jogadores que vão fazer, a gente trabalhou muito isso na licença A. E vendo as diferenças que ocasionam, 3 contra 3, ou quando vai ser 5 contra 5. Sempre uma capacidade física, ela vai estar envolvida ali. Sempre. E a gente agora vai aperfeiçoando para o modelo individual. Se ele quer jogar lá na frente, tem que ter aqueles alas com muita velocidade. Então, vamos ter que treinar um pouco de trabalho de velocidade com aquele. Um já tem, o outro não tem. Então, a gente vai melhorar especificamente cada um. Para dentro daquele modelo de jogo, ele poder performar melhor. Então, é muito importante. Volto a falar sobre a parte física. Um jogador de meio campo que vai área a área, boxe to boxe, como fala, não pode estar com percentual de gordura alta. Tem que estar com percentual baixo, independente do modelo de jogo. Mas, caso aquele jogador muito bom tecnicamente e que esteja um pouco acima do peso, acontece muito isso. A gente vê muitos atletas assim, excelentes na parte técnica, mas na parte física, um pouco pesado. Às vezes, um pouco lento. Às vezes, não tem a característica de ser um velocista, mas pode ser mais veloz. Ele não é um velocista, mas pode ser veloz. Não quer dizer que todo jogador que seja veloz seja um velocista. Então, a gente vai ter que adaptar ao modelo de jogo do treinador essas características físicas que ele vai precisar. Não que a parte física seja adaptada àquele modelo de jogo. Assim eu penso. Ótimo, professor B. Wilson, professor Wilson, dentro disso que o professor Marcio acabou de dizer, falar, quais seriam, no seu ponto de vista, as maiores dificuldades ou desafios para poder fazer um belo trabalho de preparação física? Eu concordo com o professor Marcio, quando ele diz que a gente tem que, o preparador físico, o fisiologista, ele tem que preparar a equipe. Tem que estar preparada, não importa qual vai ser o modelo de jogo, o tipo ou treinador que vai vir. A gente tem que preparar a equipe, ela tem que estar pronta, o atleta tem que estar pronto para fazer todas as suas ações motoras características de sua posição ou do jogo futebol. Mas dentro disso, quais seriam os maiores desafios para o preparador físico em relação a isso? É um modelo de jogo, é um modelo de jogo, é um modelo de jogo, características. Você também trabalhou com futebol feminino, se quiser falar um pouquinho também sobre isso. Nossa, estou nervoso mesmo, galera. Faz parte, faz parte. A idade. Sem problema, sem problema, Gustavo. Obrigado, Gustavo, obrigado pela palavra. Agradecer aqui imensamente ao professor Fernando e à BTF pelo convite. É a primeira vez que eu estou aqui participando do fórum, por motivos de eu estar viajando, estar fora do Brasil, não ter como estar presente. É um grande prazer estar aqui, porque eu acho que a gente precisa muito disso, desse bate-papo formal e informal, para que a gente cresça. Porque o mercado do futebol sempre foi visto como brasileiro no topo, no topo. Eu acredito, eu continuo acreditando que nós ainda estamos no topo. Falta um pouquinho organizar essa situação, para que a gente continue mostrando as nossas características, que foi copiada por muita gente. Então, dentro desse tema, que eu acho muito importante a gente estar abordando isso, concordo plenamente com o Jair, com o Marcinho. E eu acho que a gente trabalha, nós preparadores físicos, a gente trabalha pelo amor da profissão. Porque a gente vê alguns preparadores físicos nada contra, não tem nada contra, pelo amor de Deus, a opinião. O preparador físico que se torna um treinador, por achar que é o caminho que ele tem que seguir. E tem um preparador físico que é apaixonado pela profissão e não larga de jeito nenhum. Vai até quando der. Entendeu? E eu faço parte também desse time, porque eu gosto muito de ver a melhora do condicionamento, a performance do atleta melhorando, e dando condição a ele de fazer um desempenho dentro de uma partida, dentro de uma competição, que o leve a voar, a ter voos altos dentro da profissão dele. E eu tenho visto o Jair, o Márcio, o Marcelo, o Gustavo, assim, um pouco de longe, que eu tenho algum tempo muito fora do Brasil, né? Mas eu tenho acompanhado as competições, a gente acompanha as competições. E o que eu vejo que perdeu um pouco da essência da preparação física, eu concordo plenamente, plenamente, gente, pelo amor de Deus. plenamente, o que a gente tem que trabalhar na preparação física, para poder dar ao treinador, um jogador pronto, para que dentro de uma competição, ele desenvolva todos os níveis de performance exigida por esse treinador. Sendo na parte técnica, na parte tática, na parte posicionamento, na parte do desenvolvimento dele, numa transição ofensiva ou defensiva, que ele vai precisar de uma velocidade ou não. E aí eu concordo com o Márcio, que a gente trabalha para preparar o jogador fisicamente, fisicamente. Aí vem a pergunta, porque eu, na minha cabeça, na minha análise, né, Marcelo, também, que fala muito, tipo, negócio da relação da análise, a gente vê que hoje o trabalho, ele está meio que, não sei se está meio engessado ou meio robótico, para aquele tipo de situação de você ter que otimizar o tempo daquela tua equipe, preparando ele para o jogo. Perfeitamente, temos que fazer isso. Mas tem situações e situações. Se você está trabalhando num clube, né, que esse clube você tem competições, três, quatro competições, naquele período, e que você não tem um intervalo, você não tem um intervalo de, ou de você trabalhar alguma coisa mais específica dentro da preparação, ou a força, ou a velocidade, ou até mesmo a resistência, independente do que for, se você não tem esse tempo, aí sim, a gente precisa otimizar. A gente precisa otimizar. Sendo que, aquela preparação, numa pré-temporada, que tem que ser uma preparação específica, né, dentro de uma periodização de treinamento, que eu acho muito importante, muito importante essa periodização, que vai dar condição a esse atleta a desenvolver todos os fatores exigidos pelo treinador. A minha visão, o meu pensamento, entendeu? Porque eu tenho visto muito, hoje, né, dentro de competições de alto nível, de clubes que disputam competições de alto nível, que disputam três, quatro competições, dentro de uma competição, ele está bem, dentro de outra, já não está legal. Isso é normal? É normal. Porque o treinador prioriza mais aquela competição. Uma, ou outra, ou duas. Se forem três, né, ele vai, de repente, priorizar uma, duas, e a terceira, ele vai, ele vai, de acordo com o que ele consegue fazer com o plantel que ele tem. E aí você tem, hoje, um plantel, você tem, hoje, times, equipes de futebol, que possam, não tem a condição de ter um plantel de qualidade técnica, mais ou menos, na mesma igualdade, né, entre os atletas. Você tem um primeiro time de uma qualidade técnica, diz, pô, maravilhosa, e você tem um segundo time ali que não encosta muito, né? E aí você precisa dar essa ênfase na parte técnica ou na parte tática? Beleza, nesse espaço, curso de tempo que você tem, é importante. Mas eu vejo, né, eu falei muito isso com o Márcio, nós trabalhamos juntos na seleção da Goiânia, um trabalho completamente diferente de clube, seleção, né, a gente trabalha na seleção, trabalha na seleção, sabe, completamente diferente de clube, a gente pega o atleta que teria que vir, né, provavelmente pronto na parte física para poder adequar a necessidade de jogo, a filosofia de jogo do treinador, né, é uma coisa diferente. Só que a gente tinha um tipo de trabalho com jogadores locais que estavam disputando a competição local e parava a competição na competição curta e ficava muito tempo parado. A gente tinha uns jogadores locais de condição técnica muito boa e que ficava sem condição física para uma convocação, né. E nós começamos a fazer esse tipo de trabalho lá, que era um trabalho que a gente trazia os melhores jogadores, né, óbvio, observado pelos treinadores, pelo treinador principalmente, pelos auxiliares, para que a gente fizesse um trabalho de quatro ou cinco vezes por semana para poder dar igualdade aos jogadores que não moravam no país e que vinham e que a gente também, Marcelo, isso é importante até frisar, né, a gente às vezes, porque não tinha as ferramentas necessárias para identificar a qualidade daquele jogador que estava lá fora, que às vezes vinha muito aquém daquilo que a gente estava pensando que ele fosse chegar, né, a nível da competição que ele estava disputando, se estava, se não estava, e as informações eram muito difíceis, porque você tem níveis e níveis, né. Então, se a gente está trabalhando num nível que você tem que fazer tudo, a gente tem que buscar, a gente tem que... Porque nós sempre fomos assim, o brasileiro sempre foi muito atrás disso, sempre foi muito criador das situações para que possa ter resultados positivos, né. Então, só para a gente finalizar, eu concordo, sim, plenamente, que a gente trabalha nossa profissão, preparador físico, de preparar o jogador para que ele jogue. O modelo de jogo, não independe se ele vai ser reativo, se não vai ser reativo, independe, ele tem que estar preparado dentro daquelas condições físicas, com todas as capacidades físicas treináveis, ele tem que estar preparado. É óbvio, como o Márcio frisou, né, uns tem a característica de ser mais velocista, tem outros que você vai treinar velocidade, 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 ele não vai sair, não vai melhorar, além daquilo que ele precisa, né. E só para poder fechar o que o Jário falou, em termos de avaliação, a gente não vê mais essa avaliação completa, que a gente fazia uma avaliação corporal. Sim, não, importantíssimo, isso é muito importante, uma avaliação corporal para saber a morfologia do atleta, né, qual era a morfologia do atleta, a que treinamento que a gente podia estar encaixando de início, né, um trabalho inicial, para que possa ter resultados e dados para comparação. Porque a gente tem que trabalhar em cima de análise, análise, análise o tempo inteiro, não só, e mais uma vez falando, desse tipo do treinamento que o Márcio estava dizendo ali, né, do aquecimento, do ronda e tal, tem situações de clubes que você hoje consegue medir através do GPS. Como é que você vai saber sua carga de trabalho, se ela foi atingida ou não, se você está trabalhando num clube que não tem GPS? E você, bota lá, não, bota o ronda, porque tem aquele jogador que ele é mais intenso e vai ser mais participativo. E vai ter aquele jogador que é menos intenso e vai dar aquele miguezinho, a gente sabe disso, que vai dar aquele miguezinho dele ali, vai estar sempre encostado atrás de um e de outro para não estar correndo. E você não tem essa métrica para poder avaliar a que ponto, né, que aquele treinamento foi atingido, né, para os nossos objetivos. Então, eu acho que a gente precisa entender um pouco disso e colocar na ordem, é óbvio que hoje muitos clubes têm o GPS, mas muitos clubes que têm o GPS, que eu já vi também no trabalho do GPS, e até em seleções, né, a pessoa treina para depois ele coletar os dados. Depois que já passou o treino, você não sabe se a intensidade foi boa, você vai saber sim, mas não tem como voltar aquele treino para botar aquela intensidade que você tinha planejado e programado para aquele treino. Então, eu vejo muito essa discordância hoje, né, em termos de dados, de números, porque a gente trabalha muito em cima de números, né, para poder se aquele objetivo foi alcançado ou não para aquele treinamento. Depois que passou, ah, não, pô, aquele objetivo não foi alcançado. Era para o cara ter feito tantos de velocidade, era para ele ter percorrido tantos, tantos quilômetros, mas já passou o treino, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa ver uma forma, né, é óbvio, com o GPS que você trabalha com uma equipe grande, que ele faz ali ao vivo, que é live, que aí, ó, o Márcio, olha ali, ó, você está no campo, eu estou aqui com o computador, o Márcio, pô, o Jairo ali, pô, está chegando naquilo que a gente está querendo. Ele está trabalhando ali 180 de batimento, não, ele tem que chegar a 185 aqui, ó, nesse tipo de trabalho, 185, 190, não está, está 170, 175. Não está desenvolvendo a parte física dele, não está melhorando. Entendeu? Então, é esse tipo de situação que eu conversei muito com o Márcio, com relação a esse tipo de treinamento, de você colocar ali no quadradinho, de 4 contra 4, 5 contra 5, intenso, é intenso, 3 contra 3 é intenso, intenso demais. Mas se os 3 vão estar desenvolvendo o que você planejou, em termos de número, esse é o grande problema. Se você não tem como acompanhar isso em live, isso vai saber depois, se você tiver o GPS só depois, já passou. Aí, pô, caramba, não atingi aquele objetivo. E o teu tempo vai encurtando. E o tempo vai encurtando, e a condição física do jogador vai acabando, que não vai melhorando de forma nenhuma. E a gente acaba não sabendo o porquê. Entendeu? Então, basicamente, é assim o meu pensamento em relação a isso. E o que eu acho que a gente... É importantíssimo a gente estar discutindo isso para ver que a gente possa estar... Para que a gente possa estar crescendo cada vez mais dentro da nossa área. Muito bom, professor Wilson. Só para a gente colocar o Marcelo, senão daqui a pouco ele vai estar me batendo aqui do lado, que ele começa a ficar nervoso. Marcelo, por fora eu estou calmo, né? É. Como analista de performance, já vivenciando futebol há muitos e muitos anos, como eu disse, você começou como preparador físico. Como é que você... O que a análise de performance pode ajudar tanto ao preparador físico quanto ao treinador em relação a essa integração entre o trabalho dos preparadores físicos e do Paquetá, que está ali assistindo, por exemplo? Bom dia a todos. Obrigado, ABTF. Obrigado, Fernando Pires, pelo convite. Obrigado, Gustavo, por ter me incluído na mesa. Como o Gustavo falou, eu venho há algum tempo trabalhando com futebol. E no futebol, como na vida, a gente nunca é igual no dia anterior, né? O futebol mudou. Para mim, é significativo que o futebol mudou de forma substancial. Os processos evoluíram. E aquilo que a gente não controla, a gente não consegue avaliar. E tudo hoje é avaliado, tudo hoje é mensurado. É importante a gente falar sobre uma questão transdisciplinar. E como você citou o Paquetá aqui, por exemplo, aproveitando a presença aqui do amigo, eu percebia, eu ainda estagiário no Flamengo, na categoria sub-17, estagiário do Martorelli, que na época era o preparador físico, que o Marco colocava já as condições de ter uma relação entre um trabalho técnico dentro do aquecimento e, às vezes, um pequeno gesto, dois atletas saltarem juntos, chocarem com o ombro, gerar um desequilíbrio, sair, disputar a bola que seria lançada cinco metros, dez metros à frente, já começou a trazer para mim uma relação dessa questão transdisciplinar. Então, tem coisas que eu não esqueci, Marco. Acho que é por isso que essa admiração vem de muito tempo. Fico feliz com a sua presença. A gente tem algumas questões, a gente tem que tomar cuidado aqui para ter um poder de síntese, mas, além do que a gente fala aqui, sempre se chama muita atenção para os times principais, para os times profissionais, para a Série A, para a Premier League, etc. Mas acho que a discussão vai muito mais além. A gente deveria discutir desde as categorias de formação os processos de preparação física. Hoje a gente vê os controles de captação. A gente tem quatro pilares para avaliar, tem o pilar técnico, tem o pilar tático, tem o pilar físico e o comportamental. E aí, nessa proporcionalidade, cada um desses pilares deveria ocupar 25% de valor, ao meu ver. Mas aí, dependendo da intencionalidade do processo, o pilar pode ter peso maior ou menor do que o outro. Então, alguns vão tender a ter uma compreensão mais voltada para a capacidade técnica e outros mais voltados para a competência física. em geral, são esses os pilares que as pessoas acabam chamando mais atenção. Mas o tempo tem mostrado que a parte comportamental e a parte cognitiva que dá a ideia do senso tático, vai dar a condição desses atletas, inclusive dentro do jogo, poderem fazer uma coisa chamada gestão de esforço. Então, não necessariamente só o mais forte vai sobreviver. Há um processo de seleção natural, mas nem só o mais forte, nem só o mais rápido vai sobreviver. E a gente hoje trabalha com um conceito que é o conceito de tática individual. A gente tem a tática coletiva e tem a tática grupal, setorial, mas a gente tem a tática individual. Então, muitas vezes, uma ação de um atleta vai fazer para que a sua equipe taticamente, uma ação tática individual vai fazer para que a sua equipe taticamente acabe gerando um esforço menor. tendo a quem correu mais, quem correu menos. Lembra aquela gíria que a gente sempre usou de correu certo ou correu errado? Então, nem sempre é a questão do mais veloz e do mais forte. Mas o nível de força é tão importante, tão importante, que hoje a coisa mudou tanto que os trabalhos regenerativos não são mais em nível de trote, são em trabalhos de força. Então, o cara acaba a atividade de alta intensidade, que é o jogo, e vai para a academia fazer força. Então, o conceito de preparação física mudou muito, como o Márcio colocou. Eu, quando comecei como estagiário de preparação física, eram de seis a oito tiros de mil numa segunda-feira. E era assim que a coisa acontecia, quando não grandes distâncias. E aí, depois, a correlação com o jogo, a variação entre distância percorrida, faixa de velocidade, intensidade, a aplicação do GPS, do GPS, a mudança para o acelerômetro, o acelerômetro que mede a força gravitacional, que mede as frenagens, que mede as acelerações, que mede os saltos, que mede a força de impacto de uma queda de um goleiro no chão. Tudo isso mudou muito. Então, hoje, quando a gente vai fazer a avaliação de desempenho de um atleta ou avaliação de mercado, a gente leva em consideração as tomadas de decisão dele pelo aspecto comportamental, a gente leva em consideração a compreensão dele que ele tem de tática individual e tática de jogo, a gente observa se ele tem bom repertório motor em nível de habilidades técnicas e as habilidades técnicas também são desenvolvidas em repertório motor com atividades que podem ser inclusive lúdicas, a partir de um aquecimento que seja. Dentro de um aquecimento, como se falou aqui em pequenos jogos e jogos reduzidos, as pessoas pensam assim, não vou filmar um aquecimento. O que eu estou vendo num aquecimento que não é iminentemente físico? Treinamentos físicos para clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, em geral, vão acontecer treinamentos especificamente físicos entre oito e nove vezes numa temporada. Hoje, os estudos já mostram isso de uma forma muito clara. Então, você não tem dez sessões de treinamento físico, apenas físico, nos clubes que disputam a primeira divisão do Brasil. Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão da especificidade, porque muitas vezes a especificidade está ligada com um processo mais amplo, mais complexo, como o Jairo muito bem colocou. E o atleta, ele não é mais avaliado pela posição que ele tem. Porque apesar de ser um lateral, um meio campista, um atacante, um zagueiro, um goleiro, todos eles têm ações ofensivas e defensivas. Então, todos vão cumprir funções ofensivas e funções defensivas. e para isso tem que estar bem fisicamente. Então, não é meramente a composição corporal, não é meramente o nível de força, é a integração de todos esses dados, todos esses processos. E a gente, quando começa a trabalhar com análise de dados, a gente começa fazendo análise de desempenho, análise de desempenho, a gente vai para análise de mercado, para escolher os atletas para montar um elenco. Inclusive, é uma coisa legal que a abordagem que o Marcio recebeu aqui do Gustavo, que é o seguinte, chega um treinador, o treinador vai e indica quatro nomes, quatro atletas que ele acha interessante que comprou para montar o seu time base. Mas esse treinador, depois de quatro rodadas ou de quatro jogos ou de um mês ou de dois meses, treinadores em média, no máximo, ficam no Brasil três meses no clube. Então, o clube, muitas vezes, vai ter quatro treinadores numa temporada. Você imagina se cada treinador que chega trouxesse cinco atletas. ao final de uma temporada do time inicial, você já vai ter mais vinte atletas no elenco, que tem composição corporal diferente, especificidade de treinamento diferente, ou seja, qual é a ambiência que você cria para treinar esses atletas. Então, o primeiro passo, talvez, seja olhar para dentro do clube e entender quais estruturas você tem para controlar a carga de treinamento, fazer o treinamento regenerativo de uma forma adequada e dar ao treinador os atletas nas melhores condições de desenvolver as suas funções. As suas funções, lembrando, são funções de ordem ofensiva e de ordem defensiva independente da posição. Além disso, situações de aplicação tática, como foi falado do modelo de jogo, às vezes, num treinamento de bola parada, você entender qual o atleta que acelera melhor para poder atacar a bola na primeira trave ou ficar no rebote para puxar o contra-ataque. Quais são os atletas que têm melhor relação de impulsão vertical com contato com a bola? Porque saltar alto todo mundo pode saltar, até sapo pula, né? Sapo nem salta, pula. Mas chegar mais alto, quem vai chegar? Mas qual é a relação de tempo com a bola que esse atleta tem? Qual é o atleta mais agressivo da equipe adversária que vai atacar na bola parada defensiva nossa? E como é que eu faço esse encaixe de marcação? Eu não coloco para marcar o cara que tem 1,80m com um de 1,82m do outro lado, simplesmente. Eu não boto quem tem olho azul para marcar quem tem olho verde. Os critérios não são a cor do olho, o tamanho da chuteira, o nível de compreensão tem que ser um pouco mais amplo. A gente precisa entender e olhar para o... Está dando eco aqui? Eu estou falando... A gente precisa olhar e entender de uma forma mais significativa. Na hora que você vai fazer um pareamento de marcação dentro de uma bola parada, a gente tem que conversar com o departamento de preparação física, tem que conversar com a fisiologia para entender que estratégia a gente vai usar quando a gente coloca os 11 iniciais em campo e, principalmente, você tem uma estratégia de definição de marcação ou mesmo de contra-ataque. Se você faz uma substituição e hoje você pode fazer 5, esses 5 que entram, eu sou responsável por marcar o Gustavo. O Gustavo foi substituído. Eu vou marcar quem agora na bola parada? Eu sou o principal alvo da bola parada na jogada ensaiada. Eu saí. quem vai compor a função defensiva daquilo que eu estava realizando? Então, tomar um pouco de cuidado nesse sentido de entender sempre e cada vez mais de forma transdisciplinar para a gente pensar que o conceito de tática individual vai trazer a cada atleta uma capacidade de gestão de esforço. E é nesse equilíbrio do controle de carga interna e externa que vocês precisam pensar cada vez mais porque a gente quando está trabalhando com análise de desempenho em análise de mercado, a gente já hoje otimiza esses dados. Ótimo, Marcelo. Sua fala é importantíssima porque a gente passa a ter alguns entendimentos de algumas coisas que estão sendo esquecidas dentro do futebol, principalmente na parte de preparação física e fisiologia. a importância, por exemplo, da avaliação. Eu trabalhei no início da minha carreira como preparador físico, não tinha fisiologia, não tinha nada disso, então eu que fazia as avaliações da forma como eu quero. O atleta tinha que fazer teste de Cooper na época, para você ver como já tem bastante tempo isso. e aí eu comecei... Charles Miller. Comecei com Charles Miller, Oscar Fox, lá no Fluminense. Aí vim passando, vim estudando, chegou a fisiologia, começou a chegar no futebol, comecei a entrar nessa área da fisiologia e comecei a procurar informação com teste mais específico para o futebol. E aí, recentemente, um treinador de um clube grande aqui no Brasil entrou em contato comigo porque ele estava com uma dúvida tremenda, porque o time tinha que começar um campeonato regional e tinha duas semanas para fazer a pré-temporada e ele quis saber a minha opinião como fisiologista se esse time deveria ou não fazer avaliação física. Porque, no entendimento dele, pelo pouco tempo, ele estava propenso a não fazer avaliação física desses atletas. O Jair está quase dentro do filho, cuidado. É. Eu estou passando mal mesmo com algumas coisas. Entendeu? Então, ele queria saber a minha opinião e aí eu falei, eu pedi assim, eu falei com ele assim, tá, qual a opinião do seu preparador físico? Ele concorda comigo de não fazer avaliação. Eu fiquei extremamente surpreso disso, né? Ele passou mais mal, agora mais mal, né? Eu entendo que o futebol, eu entendo que o treinador ele quer o mais rápido possível, né? Estar com a equipe em campo treinando para a parte técnica, tática, porque o pescoço dele está sempre na corda, né? Então, ele precisa o mais rápido possível. mas só como a gente, todos eles aqui já falaram, é importante que a gente tenha, a gente conheça como é que esses atletas chegaram das férias, como é que eles terminaram a temporada, como é que eles estão começando uma nova temporada. Como o Marcelo falou, o treinador vem, traz três atletas, o treinador entre eles, eu trouxe umas quatro, então, está sempre... agora não acontece mais não, eu trouxe só para jogar essa risca mesmo, porque agora existe uma questão de responsabilidade. Antes o treinador chegava empoderado, ele escolhia quem ele queria, o clube trazia e não pagava a conta, ou seja, é só contratar, assina o contrato e alguém paga a conta. Isso não é a realidade de todos ainda, né, Marcelo? É, mas agora já não está mais recebendo. Esse é o ideal, mas ainda não é a realidade de todos. Então, eu queria saber do Jairo. Eu sou o treinador, eu tenho duas semanas, eu faço avaliação física, fisiológica da minha equipe ou não? É necessário ou não? Eu vou tentar trazer. Aí eu já vou deixar para uma outra pergunta do futebol feminino. Você foi treinador, preparador físico da equipe futebol feminino do Brasil, da seleção brasileira. Você emenda ela depois. Tá. Sempre houve uma crítica que futebol feminino não tem capacidade física, as meninas não têm preparação física. Elas são muito boas tecnicamente, mas fisicamente são ruins. Ou, elas estão bem fisicamente, mas taticamente o futebol feminino não anda. Depois você entra nessa... Jairo, quando você entra nessa só não conta atleta trans, tá? Não, vamos por partes. E outra coisa é saber quem fala isso também, né? Então, vamos por partes. Quem coloca essas colocações, quem usa essas colocações que o futebol feminino é isso, futebol feminino? No início da minha fala aqui, por que eu comecei falando sobre isso? Porque eu imaginei que em algum momento ia chegar sobre isso. Então, o que acontece? Qual é o meu entendimento? Primeiro, eu tenho que fazer um diagnóstico. O processo de treinamento é um processo complexo. Não é lendo 10 mil artigos que eu me torno preparador experiente igual o Márcio. O sistema não é tão cartesiano assim, porque senão todo mundo era campeão mundial. Todo mundo era campeão mundial. Então, primeiro, no meu entendimento, você tem que fazer uma avaliação diagnóstica. Então, um exemplo. Eu vou dar um exemplo concreto sem citar nomes. Um dos meus últimos clubes aqui no Rio de Janeiro, eu fui receber um convite de um treinador amigo e nós fomos para a primeira divisão do Campeonato Carioca. Conheço muito bem o treinador, já trabalhamos juntos várias vezes e vamos lá assumir esse compromisso. Ao chegar lá, eu fiz uma avaliação física da equipe, Edson Souza. Nós fomos adversários nessa competição. 25 jogadores. Eu tinha 14 jogadores na faixa de 25%, Edson. De 25 para que estar. Eram 14 acima de 25. Se eu não faço uma avaliação, como que eu posso trazer à mesa, o Marcelo falou o tempo inteiro sobre transdisciplinaridade. Eu não estou trazendo informação alguma. Outra coisa, eu conheço o Edson Souza. a gente nunca trabalhou junto por questões do destino aí, né? Porque a gente já tentou várias vezes, mas as coisas não aconteceram. Eu conheço a característica do treinador. Como que um jogador que tem 25% de gordura vai conseguir jogar quarto sábado e vai ter o nível de performance de entrega que eu sei que o Edson precisa? Eu nunca trabalhei com o Paquetá, mas eu conheço o Paquetá, acompanho o trabalho dele há muitos anos. Eu sei da intensidade das equipes dele. Então, primeiro, eu tenho que fazer uma avaliação diagnóstica e uma que vem mais importante. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que aquele grupo de jogadores ou aquela equipe precisa com base no que eu entendo do processo metodológico que a ciência diz. É muito simples. Só que se eu não faço nenhum tipo de avaliação, Marcelo, como que eu sei para onde eu vou direcionar o meu processo? E tem um outro problema. Também não me serve uma avaliação de pré-temporada. A primeira avaliação é a diagnóstica. As outras avaliações são avaliações de controle, que elas são tão importantes para poder direcionar o processo. Existe o princípio da individualidade biológica. E tem algumas coisas que eu tenho sentido dificuldade, vou voltar lá ao CETRAF, eu recebo todos os dias currículo lá. Então, a questão do preparador físico. Ninguém mais quase quer ser preparador físico. Todo mundo quer entrar na preparação física para ser treinador. É a realidade que eu vivo e que eu convivo. Agora, eu consegui um menino que foi atleta e que parece que esse quer ser preparador físico. E já está há um ano na função, está indo muito bem. É quem está dando treino para mim, para eu poder estar aqui agora. E sei que ele está dando muito bem. Então, você tem as avaliações. A primeira avaliação, a avaliação diagnóstica. As outras avaliações são avaliações de controle. E isso é importante. Por mais que o processo hoje, ele seja transdisciplinar e a gente tem que trabalhar na direção do processo da questão tática, se a gente tem uma equipe que tem 14 de 28, 14 de 25, com acima de 20, 25% de gordura, infelizmente, eu vou ter que treinar esses jogadores de uma forma diferente que eu treinaria se eu tivesse uma equipe com todo mundo ok. É assim ou não? Isso é muito óbvio. Mas eu tenho que fazer o quê? Fazer o diagnóstico. Então, o que me preocupa, e eu trago a reflexão aqui, se a gente também não está passando do ponto, em alguns momentos, de não treinar nada, Marcelo. Então, quando você chega para mim, por exemplo, eu tenho uma preocupação que eu faço, treino o teste e faço as avaliações periódicas ao longo da temporada, claro que depende da competição, depende do treinador, depende de uma série de circunstâncias. Mas eu faço só um minutinho para me perder o acima, o que eu chamo de intervenção pontual. Desculpa eu te interromper, você falou de não treinar nada. É, eu estou falando nada com relação à parte física. O que eu tenho, porque como eu sou apaixonado pelo negócio, eu converso com muitos amigos. então, para você, acabou de trazer aqui a discussão, o próprio preparador físico da equipe estava dizendo que não via importância de se fazer uma avaliação diagnóstica. E isso é muito grave, porque para onde está direcionado esse processo, Marcelo? Aquela história, quando eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar serve. E se eu não faço avaliação de controle, o que eu chamo de intervenção pontual, isso me preocupa. Então, ao longo de uma temporada de muitos jogos, ou de cinco competições, ou de duas, ou de uma, seja lá o que for, se eu não fizer intervenção pontual, a gente está negligenciando alguns pontos da performance de extrema importância, como, por exemplo, o princípio da reversibilidade. O que o princípio da reversibilidade diz? Que todo estímulo não treinado, ele se dissipa. Então, por exemplo, o Edson Souza, meu amigo, o Edson sempre foi um cara que correu, sempre foi magrinho e fininho. Se o Edson parar de correr, ele vai destreinar do ponto de vista da corrida. Então, eu acho que a gente precisa encontrar uma maneira ótima de fazer o que eu chamo de intervenção pontual, entendeu, Marcelo? Então, o que eu faço? Por exemplo, a gente hoje está muito em moda a questão do GPS. O GPS, ele não é uma ferramenta hoje acessível a todo mundo. Ele é uma ferramenta acessível a poucos. Mas, por exemplo, eu particularmente prefiro um controle de carga interna. Se eu tiver que optar. Se eu puder ter os dois, eu quero ter os dois. Quanto mais controle, quanto mais número eu tiver, melhor. Por quê? Porque eu vou otimizar os meus processos. Agora, não avaliar, eu acho que é vulgarizar o processo de treinamento. Em alguns momentos, deixar de treinar. E aí, eu volto lá. Eu pergunto para os meninos, quando eu escuto, mas porque a gente não tem mais treino físico. Eu falo, mas por quê? Aí, as respostas são as mais variadas possíveis. Eu falo, você sabe quais são os princípios do treinamento? Não. Você sabe o que diz o princípio da reversibilidade? Não. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu entendo onde eu estou, entendo quem é um atleta que eu tenho, quais são as necessidades, as características e vou ser o mais assertivo e pontual possível. Para finalizar, eu tive três experiências marcantes na minha carreira. Foi ter dirigido a seleção feminina, que foi vice-campeã do mundo em 2007. Ter ido para a Coreia do Sul, onde nós ganhamos a Champions League da Ásia, fomos ao Mundial de Clube. E ter ido para a África. Então, eu peguei situações completamente diferentes. E, depois disso, eu peguei sete clubes caindo de divisão. Vamos falar só dos clubes caindo de divisão? Todos eles tinham problema de preparação física, Marcelo. Tinham vários outros problemas, não era só isso, mas tinham sério problema de preparação física. Se eu não tivesse feito nenhum diagnóstico, como é que eu ia direcionar um processo? Como é que eu ia orientar meu treinador? Ah, o meu treinador, ele quer jogar de forma reativa, ele quer marcar lá do outro gol. Aí, eu falo para ele o seguinte, ó, meu time está acima do peso, o VO2 é de lagartixa. Como que faz isso? Ó, não tem condição de fazer, eu tenho que passar a informação ao treinador. Ah, mas eu quero fazer. O treinador é o chefe da comissão técnica, fica à vontade, mas eu fiz o meu papel, eu passei a informação e disse, hoje, nós não temos a condição de fazer isso, vamos treinar para que possa chegar a esse ponto. E, para finalizar, eu vou tentar ser breve. por relação à seleção feminina, ou o futebol feminino, no caso. Tirando a questão do preconceito, tem muita gente que fala que não gosta sem ver. É igual a minha filha, Isabelle, você gosta? Não gosto. Mas você já provou? Não, nunca provei. Então, você não pode dizer que você não gosta, minha filha. Experimenta. Então, vai ver. Agora, com relação à questão física, existe uma diferença fisiológica, básica entre uma minha mulher, e também existe um problema de preparação física, sim. O hormonal também? Mas existe um problema de preparação física, sim. Ela tente, é só você verificar. Por exemplo, eu fui assistir a final da série A2. Não sei se está o nome das equipes, mas tinham duas jogadoras com extremo sobrepeso. Essa equipe perdeu de 4 a 0 no primeiro tempo, Marcelo, as duas jogadoras, invariavelmente, não voltaram para o segundo tempo. Eu conheço o Ed, eu duvido o Ed foi botar dois jogadores obesos no meio do campo dele, porque a classificação da menina é de obesidade. A realidade do futebol feminino é muito diferente em nível estrutural e tem uma situação também que eu acho que a gente tem que olhar. Sim, tem que olhar o seguinte, as mulheres competem entre si, entre mulheres. Então, a falha não está em ser mulher ou ser homem no processo. A falha está no processo de estruturar desde as categorias de formação, porque não existe um futebol feminino que dá, pelo menos, a condição atlética de se formar enquanto uma profissional de futebol. Mas eu vou te dar... A gente está começando a ver atletas de 13 anos jogando no sub-20. Isso é outro problema. Deixa eu só dar um... Professor, só rapidinho, porque é de acordo com isso que ele está falando em termos de avaliação. imagina você, Gustavo, chegando no cardiologista, sentindo no cardiologista, no consultório, opa, doutor, vim aqui, pô, eu queria fazer um cheque... Ih, não, vai ter que operar o coração. Sem fazer uma... Isso, vai ter que operar. Mas como assim, doutor? Não, você tem que fazer uma cirurgia no coração. Como é que ele vai operar o seu coração se ele não tem nenhum diagnóstico? Qual o diagnóstico de qual cirurgia que ele vai precisar fazer para o seu coração? Isso aí eu faço uma... Só para a gente encerrar... Com a avaliação física. Só para encerrar com um exemplo, no Botafogo, 2010, Joel Santana me chamou na sala dele, falou assim, professor, eu preciso saber de algumas informações. Rapidinho, só como exemplo. Eu queria saber quais são os atletas mais rápidos e que tem maior impulsão vertical no Botafogo. Aí eu falei para ele o Marcelo falou, tempo de bola, tudo isso faz parte. Ele passou a montar uma jogada no Botafogo. Esse atleta que era um zagueiro passou a fazer vários gols de cabeça porque ele tinha uma avaliação, ele colocou esse jogador. Mas se você não tem essa informação prévia, como você passa isso ao treinador? Porque eu acho que é a nossa função. O preparador físico ele é um auxiliar do treinador. Não necessariamente um auxiliar da questão tática, ele é um auxiliar do processo. Pessoal, muito obrigado. esse assunto a gente poderia ficar aí amanhã toda, tarde toda. Mas a gente já passou da hora. O Marcelo tomou um monte de coisa para falar. É, eu imagino, o Marcelo. O Fernando já está aqui, já vamos cobrar dele próximo para a gente ter mais tempo porque a preparação física e fisiologia a gente tem muita coisa para conversar. Essa interação, gostaria de ter um treinador também aqui, o Paquetá, o Alexandre também poderia estar aqui para a gente estar discutindo isso, seria importantíssimo. mas fica para o ano que vem a sugestão. Gostaria de agradecer ao Márcio, ao Marcelo, ao Jair, ao Wilson pela participação e a todos. Eu falei para vocês que a gente teria uma pergunta, mas não vai dar tempo. Gostaria de convidar vocês para a próxima mesa, o momento do futebol brasileiro na visão dos profissionais da mídia esportiva. Muito obrigado a todos. gostaria de agradecer a todos, os participantes, eu acho que essa sensação de um maior tempo, acho que ela acontece em todos os bons debates, e esse aqui não foi diferente. então nós ficamos sempre com essa vontade que o debate continue, isso é bom sinal. Vamos agora para a segunda mesa.